O Futebol Clube do Porto recebeu o Benfica na quinta jornada da fase final sub-17 com Sérgio Conceição na bancada. O primeiro lance de perigo foi criado por Embaló que obrigou Francisco Meixedo a aplicar-se, grande defesa do guarda-redes dos Dragões. Já aos 25 minutos, Fábio Silva arranjou espaço para rematar, só que faltou força e Embaló até apareceu em boa posição. Com muito espaço, cabeceou torto. A melhor ocasião de golo da primeira parte pertenceu a Rodrigo Valente, que de cabeça quase fez golo, se não fosse Rafael Brito a cortar em cima da linha. O guarda-redes João Monteiro já estava batido, mas estava lá o central Rafael Brito. 0-0 ao intervalo e a segunda parte começou praticamente com a grande penalidade a favor dos Dragões. O remate de Gonçalo Borges foi desviado pelo braço de Gonçalo Ramos e a equipa de arbitragem não teve dúvidas em assinalar o castigo máximo, que Rodrigo Valente assumiu e não falhou. O capitão bateu forte e colocou o Futebol Clube do Porto a vencer. Aos 48 minutos estava feito o primeiro golo do jogo, assinado pelo capitão. João Monteiro ainda tocou na bola, só que não foi o suficiente para defender. Mas a resposta do Benfica foi rápida. Aos 58 minutos, Ronaldo Camará, que tinha acabado de entrar no jogo, fez o empate e voltava tudo à estaca zero. Com este golo, em que Camará entendeu-se bem com Gonçalo Gomes e furou a defesa portista para fazer o empate a um. Aos 70 minutos, Francisco Meixedo negou um golo que parecia certo por duas vezes. Com o embaló, cara a cara, foi o guarda-redes que levou a melhor com duas intervenções de grande qualidade. Muito mérito para Meixedo neste lance. Já em cima do apito final, o Futebol Clube do Porto teve tudo para sentenciar a partida. Só que o azar bateu à porta de Moisés Conceição, que nem queria acreditar que o remate tinha saído por cima. E foi mesmo caso para dizer que quem não marca sofre. E foi o que fez o Benfica, já em tempo de compensação. Cruzamento de embaló e Tiago Gouveia estabeleceu o resultado final. Vitória do Benfica por 2-1, que desta forma tira a liderança ao Futebol Clube do Porto, que fica com menos um ponto que os encarnados quando ainda falta toda a segunda volta para se jogar e eleger o campeão sub-17.